Vou acionar agora a Camila Rodrigues chegando agora no Balanço Geral, um camarada que se passava por técnico de ar-condicionado, trabalhava ali na manutenção de ar-condicionado, ele foi preso, mas por outra coisa, ele nem trabalhava com ar-condicionado, ele só fingia ser um funcionário de uma empresa que trabalha com ar-condicionado. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligando a televisão agora no Balanço Geral. Exatamente, ele utilizava isso como um artifício pra disfarçar a prática criminosa dele, né? Não tinha nada de técnico de manutenção em ar-condicionado, ele é um traficante. Ele foi preso ali com algumas drogas, né, com cocaína, e aí depois ele levou as equipes policiais até a casa dele, onde as equipes encontraram mais drogas. Mas quem vai falar pra gente sobre esse assunto, sobre essa prisão desse homem de 23 anos de idade apenas, Olores, é o Major Bruno Rodrigues, que tá aqui com a gente, subcomodante aqui do 31º Batalhão. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Balanço Geral, ao vivo com a gente. Esse homem foi preso durante um patrulhamento de rotina mesmo. Ali na abordagem ele acabou ficando nervoso, o que levou vocês a suspeitarem dele, né? Boa tarde pro senhor. Isso, boa tarde, Olores, boa tarde a todos. Olores, como bem você disse, a equipe do 31º Batalhão em Patrulhamento pelo Jardim Califórnia, avistou um indivíduo em atitude suspeita numa moto. Ele aparentou nervosismo. Diante da situação, foi feita a abordagem pessoal nesse indivíduo. Foi encontrar com esse indivíduo seis papelotes de droga, provavelmente cocaína. Diante dessas informações, foi feita entrevista com esse indivíduo e ele confirmou a prática delituosa. Esse posto foi franqueado por ele, a entrada em sua residência, e lá foi encontrada mais 61 papelotes de droga, seis celulares de origem duvidosa e uma balança de precisão. Esses seis celulares podem ser produtos de crime e também podem ser formas de pagamentos de usuários de drogas, que às vezes não tinham dinheiro e davam o celular em troca dessa droga? Com certeza. Eles usam esse subterfúgio, eles fazem essa mercância, além do dinheiro, eles pegam produtos, eles pegam celulares, pegam produtos eletrodomésticos, para quê? Para fomentar essa atividade criminosa. Agora, Major, ele não tinha nada que ver com essa empresa, desse uniforme que ele utilizava, né? Nunca nem passou por essa empresa, ele na verdade utilizava isso aí mais como um disfarce mesmo. Ele nunca trabalhou nisso como técnico de manutenção e ar-condicionado. Não, justamente. Ele usava esse uniforme como disfarce, para despistar as forças policiais, ou seja, se passava de uma pessoa de boíno, de um trabalhador, e nesse momento a equipe viu, visualizou esse nervosismo por parte desse indivíduo, e ele acabou sendo abordado e tendo a sua casa cair. Ele já é conhecido da polícia, tem algumas passagens? Tem, tem duas passagens, duas passagens para o consumo de entorpecentes. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, eu volto com você no estúdio, Loares. É esse tipo de camarada que vem dando trabalho para a polícia, né? Olha aí, eles fracionam as drogas, olha o tanto de papelote. Isso aí é uma coisa, né? Feita em larga escala. Olha aí, tem ali um fornecedor, tem o distribuidor, tem aquela coisa toda. Ou seja, os traficantes, para tentar disfarçar a história, coloca ali esses vendedores aí, para colocar, para distribuir quantidades menores. Porque se forem pegos, ah, é para uso próprio. Agora, qual usuário que compra esse tanto de droga de uma vez? Parabéns, então, aos policiais militares, conseguiram pegar esse aí, mas é aquela história, logo, logo vai estar em liberdade, fazendo a mesma coisa de sempre. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pelas informações, parabéns aí à polícia.